Olá, sejam bem-vindos! Hoje, para variar um pouco a boa e velha marguerita, vai ser uma Limoncello Marguerita. Eu vou substituir o Contro, que é um licor de laranja, que também pode ser substituído por Curaçal Blue ou o 43, se não me engano, que é um licor de laranja também. Mas hoje eu vou reforçar o caráter ácido e perfumado do limão, porque eu estou usando aqui 25 ml de suco de limão siciliano, eu vou acrescentar 40 ml de tequila, um tequila silver, um tequila clara, e vou colocar 30 ml de limoncello para completar. O copo já está com bastante gelo, e depois de adicionar é só tapar e chacoalhar por uns 30 segundos, para deixar o gelo bem quebradinho. E aí é só despejar na minha taça, que já está decorada com uma linda fatia de limão siciliano. A parte boa de quebrar bastante o gelo é que você vai ver que vai dar uma textura, né? Vai ficar uns pequenos pedacinhos de gelo aqui na minha Lemon Marguerita ou Lemoncello Marguerita, como queiram. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem quiser pode colocar a borda de sal ou de açúcar. Eu prefiro não colocar nenhuma das duas. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!